Música Foi aqui neste vale tranquilo Entre os montes e o rio escondido E há cem anos atrás um fugido Que de grande surgiu o destemido Dois heróis palmilhando o roteiro Sobre o solo que audaz desbravou Esse fogo em lugar pionheiro A semente de Brusque plantou Salve Brusque imortal No recesso dos templares Reçoa nos ares O cantar triunfal do progresso Pela voz singular dos creares Salve Brusque imortal Música Sobre as áreas fecundas da terra Que ao vigor do trabalho se rendem Pela várzea do rio, pela serra Pouco a pouco as laboras que sentem E no chão brota a casa modesta Construída Construída de toalha e de lenho Conquistada vai sendo a floresta Enche os ares O cantar triunfal do progresso Pela voz singular dos creares Salve Brusque imortal Música Do trabalho sem barco imigrante Com bravura e ardor soberanos Sou de Brusque Surge Brusque imortal Já passados Que foram cem anos Terra minha Só tens ocupado Posição de Belê Voltaneira E seu nome Escrivi o recitado Como exemplo A nação brasileira Salve Brusque imortal No recesso dos teus vales No recesso dos teus vales Crescoa nos ares O cantar triunfal do progresso Pela voz singular dos teares Salve Brusque imortal No recesso dos teus vales No recesso dos teus vales No recesso dos teus vales Não cedo Que foi o tibou Que foi o tibou Que foi o tibou Obrigado.